Duas garotas iguaizinhas, mas com famílias muito diferentes. Na casa da Manoela, está sobrando carinho. Eu te amo muito. Rebeca tem muito orgulho de sua filha. Você é um anjo, Manoela. E a garota só sente falta de uma coisa. Não seria tão mal assim ter um pai igual as outras crianças. Esse problema a Isabela não tem. Ela recebe todo o carinho do seu pai, Orlando. Por você, meu amor, eu sou capaz de qualquer coisa. Com sua mãe, Regina, a história é outra. Família perfeita é difícil, né? Mas o que poderia acontecer se elas trocassem de lugar? Cúmplices de um resgate. Em breve. Aqui, no SBT.